Nossa equipe esteve na rodovia Paulo Borges, na Praia do Riacho. A reclamação é que alguns postes estão sem iluminação há meses. Assunto para o repórter nos bairros. O repórter nos bairros de hoje está aqui na rodovia Paulo Borges, na Praia do Riacho, bem na entrada do bairro Lameirão. E nesta rodovia existem alguns postes que estão sem iluminação há bastante tempo. O Malcom passa por aqui com frequência, né, Malcom? E ele está preocupado com essa situação? É, não só preocupado, mas indignado, porque, segundo a gente vê nas redes sociais, vários requerimentos foram feitos à EDP Excelsa, que é uma concessionária, né, que detém o monopólio, tem a obrigação objetiva de cuidar disso, porque isso é questão de vida. E esse trecho todinho que engloba aqui, da lombada eletrônica aqui, até o final da reta, totalmente as escuras, a noite é um breu total. Nós, moradores, ainda conseguimos, ainda, pelas redes sociais, a gente já sabe que esse trecho é um trecho que é comum, animais soltos na pista, nós reduzimos mais a velocidade, abaixo do limite da velocidade da via ainda. Agora, e o turista, que não tem conhecimento? Mais perigoso ainda. Pois é, então, reparo aqui na iluminação na rodovia Paulo Borges, precisa ser feito com urgência para evitar novos acidentes, e para trazer aí o formato correto, que deve ser uma iluminação de rodovia. Esse foi o Repórter nos Bairros de hoje, aqui na Praia do Riacho. Se você também tem um problema aí no seu bairro, entre em contato com a nossa redação e o Repórter nos Bairros vai até você. A IDP informou que o serviço de iluminação pública é de responsabilidade da Prefeitura. Nós também questionamos o município. E a CODEG informou que a iluminação no trecho da rodovia Paulo Borges é de responsabilidade da IDP. E nesse jogo de empurra, infelizmente, quem fica sem uma resposta é a população.